Música Danilo, agradeço todos os dias a Deus e ao destino pelo nosso encontro. Sempre me lembro como tudo começou, a imensa felicidade que senti. Você me completa de todas as formas, de todos os jeitos, com todos os tipos de felicidade possíveis. Não existe vida longe do teu amor, não existe vida longe de você. Te quero ao meu lado, para sempre e mais, se for possível. Você foi a resposta das minhas orações. Agora eu e você somos um. Música Eu me comprometo a ajudá-lo a amar a vida. A sempre abraçá-lo com ternura e ter a paciência que o amor exige. Para falar quando palavras forem necessárias. E para compartilhar o silêncio e viver no calor do seu coração e sempre o chamar de lar. Prometo chamar de lar o espaço entre os teus braços e te beijar todos os dias de manhã. Prometo defender o nosso amor e estimá-lo acima de qualquer coisa. Prometo ser compreensiva, tolerante e paciente. Prometo defender o nosso amor e estimá-lo acima de todas as minhas orações. Prometo defender o nosso amor e estimá-lo acima de todas as minhas orações. Que não importa quantos desafios possam querer nos separar, sempre encontraremos o caminho de volta para o outro. Sempre teremos o nosso amor para nos refugiar. Sempre teremos a paz de olhar um nos olhos do outro e saber que não precisamos de mais nada. Nós somos muito diferentes, mas somos diferentes de um jeito que eu acho perfeito. Porque a gente se completa. Hoje eu te entrego minha vida por inteiro. Te escolho hoje e todos os dias da minha vida com a certeza que fiz a melhor escolha. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL